Em pista pelo Brasil, Pedro Vênese montando Nisivan Bavlo. Nisivan Bavlo é uma égua de 10 anos, que Pedro Vênese tem montado ela há bastante tempo e tem obtido excelentes resultados. Vamos acompanhar ele nessa prova de 1,45m ao cronômetro do Concurso Salto Internacional 5 Estrelas W de Madrid. Pedro Vênese é um cavaleiro vitorioso, medalhista pan-americano, disputou os últimos Jogos Pan-Americanos de Santiago, vencedor de diversos grandes prêmios 5 Estrelas e um cavaleiro rápido. Sempre busca o resultado. Comentei uma falta na saída do duplo. Aí, terminou com 4 pontos perdidos. Jogos Pan-F International 5 Estrelas W de Madrid. O que é isso?